Música Quando seu companheiro Mariano foi assassinado Ela pediu que Lampião a deixasse ir fazer uma visita aos seus familiares Lampião não queria aceitar a sua visita aos familiares Mas como ela era viúva do seu grande amigo das antigas O qual ele teve muito respeito e consideração quando vivo Autorizou que ela fosse visitar aos seus parentes Mas numa única condição Voltar ao coito o mais rápido possível Mas a felicidade no meio dos parentes fez com que Rosinha esquecesse de voltar ao coito Para obedecer as ordens do poderoso chefão Lampião temendo que ela fosse presa pelos policiais E entregasse aos mesmos o local onde eles estavam com barracas armadas Ordenou a sua morte E isto foi feito por alguns sangaceiros As mulheres que fizeram parte do cangaço Cada uma delas tem sua história particular De certa forma, de alguma maneira Modificaram um pouco o modo de seus companheiros agirem diante das suas vítimas As vítimas Essas viviam em um inferno constante Tinha os cangaceiros e os volantes Aprontando sempre com elas Podemos até dizer que Bandidos e mocinhos Foram pragas que assolaram o solo sertanejo Sem deixar os camponeses terem sossego Escreveu não leu O pau comeu Ditado popular que se encaixa perfeitamente Sobre as porradas que os moradores rurais Sentiram na pele Havia regras como se fossem leis A serem cumpridas por todos aqueles Que passassem a fazer parte dos bandos de cangaceiros Fosse qual fosse a sua função Como por exemplo Cangaceiro Companheira Fornecedor Coiteiro Propriamente dito E etc E não podiam de maneira alguma Quebrar essa dita regra Pois quebrando Podiam colocar a vida de todos em risco Rosinha Cabocla faceira Bonita e jovem Ficaram a viúva de seu amado O cangaceiro Mariano Mariano Em uma batalha contra os volantes de Zé Rufino O mais astuto dos comandantes volantes Perdeu a vida bravamente Em uma situação até ao Rosa Pois perdendo a sua Salvou com certeza A dos seus comandados Ficando sem o seu amado Aquele que espontaneamente Rosinha seguiu Pelas tristes e cruéis fileiras do cangaço Abatendo-se uma tristeza Saudade E até a realidade Em sua consciência Permite Mas Adverte para que seja breve Que volte logo em seguida Para junto do bando Voltando a sua casa Estando novamente no aconchego do lar Sentindo o tão bom aroma De seus pais Seus familiares A tranquilidade de estar Sobre a bênção de seu pai Principalmente A ficha começa a cair Nota que seu lugar Não é com um bando de proscritos A fugir constantemente da polícia Resolve então Ficar na casa de seus pais Esquece por um momento O compromisso feito com o Lampião Sua estada em casa de seus pais É prolongada por vários dias Além do combinado Então começa a despertar dúvidas E desconfianças Na cachola do rei do cangaço Chama seus homens Mais próximos como Luiz Pedro Zé Sereno Juriti E entre outros E comunica suas preocupações No que se diz respeito A Rosinha E a sua ida A casa dos seus Após uma reunião com todos Chegam a conclusão De que ela A cabocla Companheira de seu grande amigo Cangaceiro Mariano Teria que morrer É naquela reunião Julgada E condenada Saindo de onde Encontravam-se Lampião resolve Acoitar próximo ao local Onde moram os pais De Rosinha Envia um mensageiro Para que compareçam Em sua presença Urgentemente Pois precisa falar com ela Rosinha Sabedora das regras Sente um arrepio No talo do pescoço Até o osso Do mucumbu Sente que sua hora Pode estar próxima Avechadamente Faz sua trouxa de roupas E parte ao encontro De seu destino Ao chegar ao acampamento Logo vê Lampião Proziano com Maria Gomes Sua companheira Em um recanto É imediatamente Levada a presença do chefe Que ele interroga Sobre os motivos De tanto atraso O motivo do descumprimento Do que acordaram Anteriormente Rosinha tenta justificar-se Criando uma doença No pai E que precisa de cuidados Os quais ela estaria fazendo Mesmo assim Ela sente que não Convenceu o chefe Antes da prosa terminar Vários cangaceiros Adentraram na tolda Onde conversavam Entre eles estavam Luiz Pedro Juriti E aquele que seria Seu carrasco Zé Sereno Esta manhã Rosinha recebe a informação Que viajará Com alguns sangaceiros Para determinado local Volta naquele instante A sentir aquele triste E frio arrepio Tomando conta Do seu tão meigo E jovem corpo Tenha certeza Naquele instante Que será executada Durante aquela viagem Cabisbaixo Triste Muito triste Arruma suas poucas coisas E com o olhar perdido Despede-se dos outros Algumas léguas dos pés Já tinham rompido Quando Zé Sereno Se achega Para perto de Rosinha E comunica Que ela será morta Por ter quebrado Um trato com o capitão Que ele estava Cumprindo uma ordem Do mesmo Rosa Tu sabe que vai morrer Nós estamos aqui Para lhe matar Diz Zé Sereno Sabendo como conhecia Muito bem aqueles homens Que sua vida Chegará ao fim Zé Sereno Sem delongas Segura seu braço E atira no ouvido Daquela que antes Fora O amor de Mariano Aquele corpo singelo Bonito Quente Despenca E estatela-se No chão duro Já sem vida Como que nada Tivesse acontecido O sangaceiro Segue em viagem Sem olhar para trás Não tiveram a decência De pelo menos Enterrarem o corpo Da jovem mocinha Filha do vaqueiro Lei Soares Eu sou Juliana Avla Eu sou Douglas Blade E este é o canal Na Rota do Cangaço Eu sou Juliana Avla Eu sou Juliana Avla Eu sou Juliana Avla E este é o canal do Cangaço Eu sou Juliana Avla